Seja muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola do Rio de Janeiro, quinta-feira, quase sexta, hein? Tá quase quinta, já pode o Tio Gary, depois das 18, calma. Ai, ai, quanta coisa legal pra gente falar hoje, vamos falar de Flamengo, vamos falar de Gerson, ó, 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 ó. Do Coringa, do Vascão, teve reforço que tava mais ou menos, já tá confirmado. A gente tá com os nossos especialistas hoje aqui pra trazer tudo pra vocês. Lembrando que quinta-feira que vem começa o Cariocão 2023 e onde você vai assistir? Onde você vai assistir o Cariocão 2023? Acabou aquele sofrimento, Pedrinho, esse negócio de banho, Pedrinho, tá muito legal. É, acabou esse negócio de... Ai, no aplicativo, Carlos Alberto, qual é a senha? Eu quero ver o jogo no machinho aplicativo sem Wi-Fi. Acabou. Acabou! Acabou! Agora você bota na Band e acabou o problema. Flamengo e Aldax, quinta-feira, ao vivo, na tela da Band, 21 e 30. Aí você vai falar, nossa, GV, a Band, eu queria o Cariocão. Tem. Ah, mas eu queria o Carnaval, o Série Ouro. Tem também. Ah, mas eu queria ver o UFC. Tem também. Ah, será que vai dar Hamilton em 2023? Queria ver. Também tem. Queria ver a pizza do Faustão. Também tem. Isso aqui é mais o quê da vida? O que você tá esperando? Dá pra favoritar o canal? Não, né? Dá? Na televisão? Acho que eu. Na televisão é velha, não sei. Já deixa no negócio sete, aqui no reset, né? É. Onde você quiser, o canal também. Band, tem que ter esse olho. Esse aqui é um olho, não é um olho? É. Esse olho com essa bolinha aí. Já deixa no seu canal. Acabou aquela época que você acordava, já deixava no automático? Não. Agora é Carioca, Fórmula 1, Carnaval. É... O que mais que eu falei aqui? Faustão. Faustão, Dorineu, Thiago. O UFC, o pau vai comendo já nessa arena. Dia 14. Dia 14? Dia 14, né? Não, 23. Primeiro dia 14, 21 no Rio. É isso. Quando vocês definirem a data do UFC e me darem a formação... Isso é porque é a porta. Lembra isso. Nenhum dos dois, suas mulas, é dia 21. Dia 21 no Rio. Dia 14 é a primeira luta da temporada. Pô, eu tô falando, você me arrebenta na minha cabeça. Ô, ô, é Betty Rich. É que isso, Betty Rich? Ué. Esse moleque é Homem de Ferro. Quem chamou ele? É. Bom, então, que dia que é, Thiago? Vamos lá. Dia 14 é a primeira luta da temporada. Dia 21 é a luta do Rio de Janeiro, pô. Isso ali. Primeira transmissão da Band no dia 21. É a disputa do cinturão. A gente recebeu aqui de God of War aqui com a gente. Bom, outra coisa legal é que agora, quinta-feira, quem for assistir o jogo do malvadão que vai passar na tela da Band, não vai mais passar pela Rua Radial Oeste. Rua Rei Pelé agora, rapaz. O prefeito Eduardo Paes, Avenida Rei Pelé. Tinha botado Avenida Pelé, a galera mandou mensagem, ele fez uma enquete nas redes sociais sensacional do Paes, Avenida Rei Pelé. Muito legal, né? Aí a gente vai gravar. Dona Leu, você tá onde? Tô aqui na Avenida Rei Pelé, é outro patamar. Não é isso? Bom, muito legal. Quinta-feira, cariocão na tela da Band. Acabou o sofrimento, o negócio de aplicativo, ele pega. Acabou, é a TV aberta, irmão. TV aberta, você vê até no boteco que você bota o bombril na antena, que eu sei que você faz. Não mente pra mim. Eu sei que você bota o bombril lá, que eu boto também, pra poder funcionar. Enquete na tela pra quem tá participando com a gente pelo YouTube da Band Rio. Ah, quer dizer. Bom, qual foi a melhor contratação dos clubes brasileiros até agora? para a temporada 2023. Agora eu vou falar oficialmente com ele, que ele já deu uma informação aqui mais firme que prego na linha da praia. Homem de ferro da Band, Tiagão. Beleza, irmão? Que viralizou na internet ontem falando que o malvado é maior do que o Boca. O Flamengo é maior do que o Boca Júnior. Mas isso aí, a galera discutiu comigo. Ah, mas o Boca tem seis libertadores e tem três mundiais, etc. Mas, cara, qual é a dimensão? O Flamengo é o mundo inteiro, pô. Qualquer lugar do mundo você vai, todo mundo sabe quem é o Flamengo. Tem torcida do Flamengo, nordeste do Brasil, todinho. Mundo inteiro tem torcida do Flamengo. Então, a dimensão do Flamengo, o alcance, é muito maior do que o Boca. Cara, isso me dá uma sensação tão boa que esse moleque... Pedrinho, esse moleque tem trilha agora, Pedrinho. Você fez uma trilha para ele do Homem de Ferro? Que isso. Vou botar mágica, vou botar mágica. Então, fora aquele negocinho do Jarva. Jarva. Vou voar, vou voar. Levanta, levanta, levanta. Ó. Que isso, cara. Caraca, hein. Esse programa aqui é brincadeira. Que moral, que moral, que moral. Moral, legal. Tá com cabelinho na régua, cavanhaque feito lá na barbearia. Claro. Tênis caro. Tô esperando, inclusive, pra gente fazer o desafio do cavanhaque. Vamos fazer. O que eu quero saber é o seguinte. Melhor contratação dos clubes brasileiros até agora. Pedro Raul, que o Dorileu está em love. Eu? Ele apaixonado. Quem foi na apresentação foi o Thiago. Gerson, que tem mais um repórter nosso que tá apaixonado. E o Luizito Soares, que eu estou apaixonado. Então vocês decidam aí. Acho que não tem nem discussão nessa. Acho que o Luizito Soares é a maior contratação do futebol brasileiro. Você parou ontem o estádio pra assistir a chegada do Soares. Não é a maior, é a melhor. É a melhor. E eu acho que é a maior também, não em grana. Mas a enquete é a melhor. Mas é a melhor também. O cara tá querendo pautar a tua resposta agora, é? Porque eu acho que cabe interpretação. De maior pra melhor. A gente tava hoje fazendo algumas artes na redação. Ele tava censurando as artes de todo mundo. Brigou com o Lid. É fiscal de enquete agora. Deixa eu falar a minha opinião. Daqui a pouco você vai falar assim. Responde a enquete, tá bom? Mas a minha opinião é que o Soares é a melhor contratação. Ah, tá melhor isso. Você pode deixar? Flávia linha de enquete. Vai ao fiscal de enquete. Você vai ter o seu momento. Tá bom, vai lá. O Soares é a melhor não só dentro de campo, mas também fora de campo. Primeiro, fora de campo. Vai vender camisa o ano inteiro, isso é bom pro clube. Dentro de campo, vai fazer a diferença. Já chega pra ser titular. O Soares é a melhor contratação e a maior também do futebol brasileiro hoje, com todo respeito ao Gerson. Foi bom, doido meu porcaro. Ué, porque tu não citou o Pedro Raul, cara. Você que tá apaixonado por ele. É, mas o Pedro Raul ainda vai ter que mostrar mais serviço pra ser a melhor contratação do futebol brasileiro. O cara é bonitão. Aí, deixou ele até perto aqui, ó. Não, inclusive, inclusive, rolou um boato. Não tem como dizer que é verdade. Que ele já meteu um golaço aí. Repórter, propagando fake news aí, ó. Deixa pra lá. Vamos ver que negócio é que a gente quer saber quem, onde. Não vou falar porque a fonte não é minha. Eu só ouvi falar que foi um golaço. Ainda bem que eu não sei de nada. É aquele do Jefinho? O Dorilhão sabe bem, não é isso. É um gol real. É um gol real. Igor Dorilhão, o senhor deu um carrinho na resposta do amigo aqui. Qual é a diferença de melhor, agora papo reto, de melhor contratação pra maior contratação? Porque maior, Dorilhão, maior eu acho que indiscutivelmente é o Soares. Falando assim, de tamanho pro futebol, o Soares é muito maior com todo respeito ao Gerson e ao Pedro Raul. Mas eu acho que melhor cabe discussão com o Gerson, pelo que o Gerson fez no Flamengo aqui na última passagem. Mas assim, respondendo a enquete, eu ainda acho que o maior e melhor é o Soares. Mas acho que cabe argumento pros três, sabe? Mas eu fico com o Soares. Você pode escolher uma das três opções? Soares. Tá no muro. Soares, cara. Você quer que eu faça o muro aqui pro Thiago? Não, ele entrou na minha. Cabe os três, cabe um. Cabe dois, cabe um. Cabe três, cabe dois, cabe um. A resposta foi clara, Soares, mas cabe argumento pros três. Cada um tá justo, hein? Fiquei emocionado ontem vendo um cara desse tamanho. Ah, é muito maneiro. Muito legal. Chorando na apresentação pelo carinho da torcida do Grêmio pra ele. E a gente vai ter o prazer de vê-lo pelo menos quatro vezes aqui no Rio de Janeiro, né? Verdade. Jogando no Campeonato Brasileiro. Será que vem aqui? Ah, tem que vir, pô. Ah, vem, né? Tem que vir. No Maracanã. Vai dar uma mordida nessa sua testa aí, né, pessoal? Tá louco, mas sai que eu ficava de longe aqui. Eu achei legal também que ele entendeu o momento, né? Porque ele disse, durante as falas dele, que ele não é o Soares de 2013, não é o Soares de 2015, nem o 16. Mas que ele chega no Grêmio pra vestir a camisa, que ele sonha com os títulos. Então ele sabe qual é essa fase dele, ele tá emocionado chegando no futebol brasileiro. Teve um vídeo que o Grêmio botou no telão lá, com mensagem de vários jogadores que passaram na carreira do Soares. Olha, passa do Messi, né? Tinha o Sérgio Busquets, tinha o Neymar no vídeo, tinha jogadores do Grêmio, como o Lucas Leiva, enfim. É, bem legal, bem legal. Muito legal, mas isso aqui é lá do Rio Grande do Sul. Domingo eu falo disso aqui lá no Show de Esporte, eu e o Paloma Tote. Isso aqui é o Donos da Bola Rio. Pode tirar da tela, por favor, Betinha. Muito obrigado, Soares. Boa sorte pra você e pro Renato, que eu sou fã. Menos contra os times carioca. Bom, voltando a falar aqui de Gerson, antes de falar de Gerson, vocês viram o que aconteceu com a Tati? Pedrinho, bota aquela, Pedrinho, aquela. Primeira do ano. Érico, dá aquele aqui, ó, com a Taquinha pra ver, dá 18. Ontem, a gente mostrou aqui aquele problema que teve com a Tati lá, certo? Tiraram a resposta da Tati, não deixaram a Tatizinha perguntar, na verdade, e o Vitor responder. E aí o João Lídio, então, tava aqui e falou, pô, faltou. O Vitor Pereira falou, não, peraí, eu respondo ou não respondo, mas deixa eu responder. Nenhum assessor de imprensa vai se meter. E aí a nossa audiência maravilhosa foi lá e pesquisou e achou um lance do Vitor Pereira, quando ele trabalhava no mundo árabe, que o assessor de imprensa tenta interpelá-lo, intervir na resposta dele. E olha o que o Vitor Pereira fez. Em primeiro lugar, eu vi um jogador profissional, jogador profissional. Exculpe, coche, exculpe, coche. Por favor, não falam sobre jogadores individuales, falam sobre o jogo técnico. Meu amigo, falo sobre o que eu quero. Não, não, eu controlo, eu controlo a conferência de imprensa aqui. Eu falo sobre o que eu quero. Se você quiser, se você quiser, eu vou. Não, não, desculpe, coche. Aqui, nós estamos aqui para dar uma conversa sobre o jogo. Individual players, você não pode falar sobre isso fora. É a primeira vez em minha vida que alguém, 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 alguém me diz o que eu posso dizer. Eu não disse, eu não disse, desculpe, 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 desculpe. Sim, desculpe. Você quer a polícia? Não, não, desculpe. Eu posso dizer o que eu quero ou não. Coche. Eu pedi, eu posso dizer sobre o jogo, o que eu vi, o verdadeiro ou não. Por favor, vá para e eu falo. Ok. Eu vi isso, isso eu vi no jogo. Eu vi uma decisão ruim do jogo, um jogador profissional e uma reação de criança do meu jogo. Isso é, para mim, isso é o jogo. Isso é o jogo. Ok? Obrigado, todos. Desculpe-me, desculpe-me. Obrigado, todos, meu irmão. Obrigado, todos. Desculpe-me, nós temos algumas perguntas dos repórteres aqui. Você tem que responder uma pergunta dos repórteres. Mas não... Não a minha pergunta. Respecite... Claro, eu controlo... Só respeite essas pessoas. Claro, dê uma olhada, por favor. Ok? Aqui vocês estão adicionando valor para todos. Ok. Então, nós precisamos aprender, da sua experiência, nós temos que ser pacientes com nós e com os seus repórteres. Patientes, mas eu falo com o verdadeiro. Você entende? Com o verdadeiro. Muito obrigada pela sua palavra. Minhas palavras vêm do meu coração. Eu não sou um lixo, meu amigo. Eu não sou um lixo. Nós não dissemos que você é um lixo. Eu falo com o verdadeiro. Você entende? Ok. Nós não dissemos que você é um lixo. Você não pode dizer o que eu posso dizer aqui. Quer falar? Eu acho que era exatamente isso que a gente esperava do Vitor Pereira ontem. Até porque a gente sabe que o Vitor não é um cara muito de fugir desse tipo de situação. Até no Corinthians, teve lance lá que a gente até trouxe para cá em algumas questões. Quando ele disse que ele era milionário, que ele não dependia daquilo, etc. Acho que não tem por que a gente voltar nisso também. Mas era isso que a gente esperava. Ele não precisava falar sobre o assunto, já que ele considerou que ele já tinha se explicado. Mas era ele pegar o microfone e falar. Então, Tati, já falei sobre isso. Pode fazer uma outra pergunta? Não que alguém intervisse ele ou que o fizesse por ele, enfim. É, mas sabe por que ele não fez? Porque, visivelmente, nesse vídeo lá no Mundo Árabe, era um assunto que não incomodava ele. Ele não estava incomodado, ele se sentia à vontade para falar do jogador. E o assunto da saída do Corinthians visivelmente incomoda ele. A gente viu isso na resposta, no pronunciamento que ele fez antes da pergunta da Tati. Então, por isso que eu acho que ele não teve essa atitude de falar. Ó, vou falar e acabou. Porque é um assunto que visivelmente incomoda o Vitor Pereira. Eu acho que com mais carinho do que com um árabe lá que foi tentar de fato tolilo, que foi o que aconteceu com a Tati, né? Foi igual. Ele foi responder, o cara disse que ele não podia responder. Ou, na verdade, a Tati foi perguntar, falaram que a Tati não podia perguntar. Talvez, é uma opinião, tá? Cada um faz o que quiser. Ele pudesse ter pego o mic, o microfone, falou, não, não, vou responder. Ó, a próxima pergunta, ele não. Quem decide qual a próxima pergunta ou não sou eu. Sem brigar como árabe, né? Pegar o microfone e falar, Tati, já falei aqui, prefiro seguir em frente, Corinthians é uma página virada. Ou até responder. É o que eu acho. Eu concordo. Até pra evitar a situação, né, o constrangimento de todo mundo. E assim, de novo, não vamos misturar as coisas. Não foi o Flamengo, foi um assessor de imprensa, talvez mal orientado. Eu tenho certeza que no momento que ele chegou em casa, que botou a cabecinha no travesseiro, conversou com a esposa, não sei se casado, não é com quem, enfim, com os filhos, com os pais, mas ele refletindo, ele deve ter pensado, pô, realmente fui um pouco infeliz naquela decisão ali de fazer aquilo com a Tati Tavares. Falando de Gerson ainda, Tiagão, Tiago Maia e João Gomes terminaram jogando com o Dorival. Vidal e Gerson. Eu tô falando dos quatro que pode ser que segue mais gente ou que alguém ganha posição aí. Como é que faz essa meiuca aí, Tiago? Então, ontem, quando a gente falou sobre a chegada do Rossi, né, e o Santos, eu falei que o Rossi não podia chegar, pegar um e sair jogando, etc. No caso do Gerson é diferente, né? O Gerson, primeiro custou 90 milhões de reais, um contrato de cinco anos, e tem uma outra questão, o Gerson já tem história no Flamengo, ele tem o carinho do torcedor, a gente sabe quem é o Gerson, onde ele joga, como ele joga, em quais posições ele joga, né, porque ele não é o Coringa à toa. Eu acho que o Gerson tem que chegar pra ser titular. Agora, se vai sair o Tiago Maia, se vai sair o João Gomes, eu acho que vai sair o Tiago Maia, mas aí já é um problema do Vitor Pereira, eu sei que o Gerson tem que jogar. A gente falou o nome dela aqui, meu irmão, ela tá em tudo quanto é lugar. Primeiro ela viralizou nas redes sociais, ontem, tá bombando no Grangrã, ela, ó, tá chovendo, tá caindo canivete, ela foi de mobilete daqui até o Ninho do Urubu, já está lá na frente, ó lá, ó lá, isso aqui é a realidade do repórter brasileiro. Como é que não deixa perguntar, rapaz? A menina tá lá na chuva, tá chovendo canivete, não sei quantos milímetros de água. Boa tarde, Tati Tavares. O que você conta pra gente aqui? Você pode falar à vontade. Oi, GV, Tiago, Igor. Olha, dois repórteres que venceram na vida, né, estão no estúdio, no ar-condicionado, sentadinhos. Mas eu tô aqui toda molhada, o meu pé tá aí encharcado de água, o Alan tá todo molhado. E a gente tá aqui esperando a apresentação do Gerson, né? Ele que volta pro clube depois de um ano e meio lá no Olimpique de Marseille, ficou no clube aí de 2019 até 2021. Agora, retornando, ele que é o Coringa da torcida, super querido, ídolo, até porque o Tiago acabou de dizer aí, né, o Gerson ganhou tudo o que podia em 2019. Brasileiro, Libertadores, Estadual, Recopa, Supercopa. Foi pra Europa. Lá, ele ficou ainda mais Coringa, né, foi bem mais versátil aí no comando do São Paolo. Ele que jogou como primeiro, como segundo volante, até de falso nove ele jogou. Mas aqui na entrevista coletiva, a expectativa é falar com o Gerson exatamente sobre isso, né? Lembrando que o Gerson chega assinando o contrato aí de cinco anos, como o Tiago também já lembrou. E uma negociação de 16 milhões de euros, aproximadamente aí 92 milhões de reais. Um pedido do Vitor Pereira. Claro que o Flamengo já estava de olho no Gerson antes, a chuva tá apertando, já estava de olho no Gerson antes, mas o Vitor Pereira perguntava todos os dias pro Marcos Braz e pro Bruno Spindle como que estava essa negociação, porque foi uma negociação complicada. Os franceses não quiseram facilitar, apesar do Gerson ter perdido espaço com o novo treinador. Eles queriam 20 milhões de euros, o Flamengo queria dar 15, acabou que ficou com 16 e o Gerson conseguiu voltar, que era um desejo do jogador. A gente vai tentar conversar com o Gerson hoje exatamente sobre essa concorrência, né? Lembrando que tem João Gomes, Vidal, Pulgar, Thiago Maia. Onde que o Gerson vai jogar ali, né? Onde que ele vai se encontrar? O que o Vitor Pereira tá pensando? Onde ele tá pensando em colocar o Gerson? Essa é a dúvida da torcida. Imagino que isso ainda vai se estender durante um tempo, até porque ele chega agora, deve pegar um banquinho, imagino. Mas isso a gente vai conversar com o Gerson daqui a pouco ou tentar, né? Vamos ver como é que vai ser essa entrevista coletiva. E claro que o torcedor quer saber também, porque o Gerson é o camisa 20, mas antes ele era o camisa 8. O Thiago Maia, deixando claro aqui, não se importou de dar a camisa 8 pro Gerson, não. Mas o Flamengo preferiu não mexer nisso e o Gerson vai usar a 20 em homenagem ao Vinícius Júnior, que é super parça dele aí fora de campo. Também jogaram juntos na seleção brasileira nos períodos ali de convocação. São super parceiros e ele quis fazer essa homenagem pro Vinícius Júnior. Mas do Gerson, como o número da camisa, onde que ele vai jogar, onde ele se sente confortável, se é como primeiro, se é como segundo, se é jogando mais no ataque, tudo isso a gente vai tentar conversar com ele às 3 horas da tarde. A coletiva era 2 horas, mas a assessoria de imprensa pediu pra colocar um pouquinho mais pra frente, então às 3 horas a gente vai ficar aqui nessa chuvinha esperando o Gerson, beleza? Volto com vocês. Eu ia falar isso aí, o negócio é 2 horas, aí jogam pra 3 horas. Pô, vai deixar minha repórter afogada lá com o Alain. Ainda mais o Alain, que a chuva bate, escorrega na careca, né, nosso Sinegra. Tati, mais uma perguntinha rápida. Seguinte, você que tá sempre cobrindo o Flamengo, tem uma identificação, a galera que se segue aí em peso, o Tati Tavares no Instagram. Tati não, Tati Tavares, né, com o TH. É, no Instagram. Eu quero saber o seguinte, o que a galera tem falado sobre esse meio campo do Flamengo? Foi a pergunta que eu fiz pro Doraleu e pro Thiago. Vocês fiquem tranquilos, que essa capa vem de Massachusetts. E esse microfone, o Henrique Masquet comprou em Tóquio, então pode chover que ele não alaga não, fica tranquilo. Meli assinou lá o cheque de 200 mil dólares. Tati, seguinte, pra esteve me dar, tadinha. A torcida quer quem nessa meiuca do Flamengo aí? Thiago Maia, João Gomes, Gerson ou Vidal? Pra escolher só dois. Pra você ir embora da chuva aí. Eu gostei do Super Identificada. Nossa, eu tô queridíssima na internet. Queridíssima, queridíssima. Mas pode me seguir lá, Tati Tavares. Pode me seguir lá. Agora saiu até um negócio da minha cabeça. Que fase! Que fase! Calma. Volta. Calma, vamos lá. Sobre o meio de campo, vou dar uma opinião, assim, do que eu tô ouvindo da torcida, do que eu consigo ler. Eu tô tentando ler as redes sociais, tá difícil entrar. Mas assim, eu acredito que como o Gerson ganhou tudo que ganhou, tem, óbvio, Tiago Maia acabou de ganhar uma Libertadores, calma, João Gomes também, enfim. Mas como o Gerson vem daquele time de 2019 que tem um afeto especial ali do torcedor, o Gerson chega com um status maior do que tem o Tiago Maia hoje. Isso que eu imagino, imagino que a galera já pensa em colocar o Gerson como titular. Mas é bom lembrar que o Vidal, durante a última temporada, ele vinha entrando pra compor ali, né? Ele não começava jogando. Então, acho que o pensamento não é muito no Vidal. Fica entre o Tiago Maia e o Gerson ali, imagino que a briga vai ser essa, mas o torcedor, hoje, tem o Gerson como outro patamar. Eu vejo dessa forma. Mas é bom lembrar que o João Gomes é jovem, tem assédio da Europa e pode sair aí no meio do ano, né? Então, é bom lembrar que hoje tem muita gente ali no meio de campo, mas pode perder o João Gomes nesse ano de 2023, GV. Muito obrigado, Tati Tavares, por gentileza. Procure abrigo, saia dessa chuva porque a gente precisa de você 100% pra esse cariocão pra fazer muita pergunta na coletiva. Obrigado, Tati. Beijo. Rapaz, vida de repórter não é fácil, mas dois é que venceram na vida, né? Ah, é. Nada disso. A gente conhece bem isso aí, eu gosto, inclusive, é bom estar na rua, é bom ter contato com os jogadores, com os técnicos. Você que tu ia falar que era bom estar na chuva. Não, estar na chuva, assim, acontece. Quando acontece, a gente enfrenta também. É bom estar na rua, é bom ter esse contato direto com o torcedor. Aí, desde que está lá, parada, uma chuvinha por cima, né? Uma chuvinha. Não sei se você entende a piada. Não tem piada. Uma, uma chuvinha por cima. Não tem piada. Você gosta? Não tem piada. Eu adoro chuva. Boa de neve. Você me viu aqui. O Gerson, que já está em território roubro negro, falou para a Flá TV. Vamos ver? Para mim, uma satisfação enorme ver que eu sou um jogador que a maior torcida do mundo tem um carinho por mim. Imagina, você saber de onde você saiu, torcer para um time, você virar atleta do esporte que você ama e você ter o privilégio de jogar no time no teu coração. Acho que não tem como falar, tentar explicar, né? Porque só quem tem essa oportunidade pode dizer. É, Gerson falando com a Flá TV para a excelente repórter Júlia Corson da Flá TV. Muito legal o trabalho da Flá TV. Bom, então é isso, né? Então é o Coringa. Eu acho difícil, Dorelinho. Por mais que ninguém tenha... Quando você assina um contrato, não tem assim, você vai ser titulado. Mas você paga 90 milhas. O Coringa nos braços da torcida. Um cara totalmente identificado. Que a torcida ficou nesse sofrimento. Volta, volta, Gerson. Ficar na casinha a hora que o bicho pegar, né? E eu acho que tem outra coisa que conta a favor dele. Ter essa mudança de treinador. Quando o Vitor Pereira chega, começa mais ou menos do zero, né? Boa. O Vitor Pereira começa a ter as impressões dele ali na pré-temporada. Talvez se fosse com o Dorival, ele fosse na bola de confiança dele, que era o João Gomes e o Thiago Maia. Agora com o Gerson chegando para a pré-temporada, pode ser que ele aposte no Gerson até por estar começando o trabalho e ainda está vendo ali como cada um se comporta, né? Muito bem, muito bem. Bom, uns chegando, outros saindo. O goleiro Hugo parece que vai acertar de vez com o Visseu Kobe do Japão. Aliás, Gugu, Gugu Viana, foi durante muito tempo representante do Visseu. Não sei se ainda é o Gugu, que é um dos parças do Ney. Joguei com ele lá atrás, em 1900, de lavar fumaça. É para o Japão mesmo? Porque a discussão hoje no nosso Bande News na área, Thiago, Doreleu, e aí eu estou falando com propriedade que eu joguei lá, tá? O Hugo jogaria facilmente pelo menos 12 clubes de Portugal. Mas assim, facilmente, não sei se por compra ou por empréstimo. Ele está indo para o Japão, uma decisão da carreira dele, quem escolhe é ele e os empresários dele. Mas houve uma proposta de Portugal no ano passado, se não me engano, em outubro. Estoril. Do Estoril, exatamente. E não aconteceu porque o Flamengo entendia que o Hugo estava no meio de temporada, o Flamengo tinha o Santos chegando e até assumindo ali a posição já, o Diego Alves já não era tão utilizado assim e o Hugo era quase que o reserva imediato. Então, naquela época, o Flamengo não quis liberar. Era uma proposta por empréstimo, talvez fosse o ideal para ele até se adaptar à Europa por um ano. Não aconteceu e eu acredito até que o Flamengo esperava que uma nova proposta da Europa acontecesse agora, nesse início de temporada. Até porque o Flamengo já disse, né, que a ideia do Flamengo é que o Hugo seja um goleiro de Champions League. Não aconteceu. A proposta do Viseu Koube já tinha sido recusada por empréstimo. agora também no final do ano passado, no final de 2022. E agora não, agora é por comprar, para comprar 50% dos direitos. E aí parece que mudou um pouco a ideia do Flamengo. Eu acho que ele vai deitar e rolar no campeonato japonês. Eu só não sei se a vitrina é tão boa. Ah, isso não, mas assim... Cara, mas sabe o que acontece hoje em dia? Esse negocinho que você fica aí dando like na regatinha aí, cinco partidas, Dorileu, gigantes que ele faça lá o mundo todo vê, cara. E os empresários dele, os empresários dele, são bons de trabalho, bons de negócio. Inclusive o André Bahia é um dos representantes dele, zagueiro do Flamengo, jogou comigo a vida inteira, que jogou no Japão também. Então provavelmente tem relacionamento lá. Tem mais gente aí. Beijo, Marquinhos, tamo junto, hein? Boas iniciárias aí. Fala, Dorileu, o que você quer falar? O que eu ia dizer era que a galera maldosa na internet, né, depois daquela declaração, declaração não, aquela mensagem ali pro mercado que o Hugo sairia pra um time de Champions League, depois que ele tá acertando com o Viseu Kobe, a galera falou ah, era Champions League da Ásia. Mas pô, maldade. Eu joguei é da África, no World of the Pirates. É, tá bom, tem. Tem todas as Champions League. Vai é bola. E eu falo sobre o Estoril, o Hugo, naquele ano anterior, ano passado, né, quando quase saiu pro Estoril, seria algo semelhante com o foi o Erisson, que o Erisson foi justamente pro Estoril num empréstimo de um ano. Pô, o Elton foi pro União de Leiria, que é lá no Escafundó, de lá foi pro Porto. O Peçanha foi pro União de Leiria. Muitos goleiros lá. Depois ficou no Vitória de Guimarães, um tempão ídolo lá, o Nilson, goleiro, aconteceu do Vitória lá atrás. O Arthur Cabral, que foi do Santos, foi pra lá, ficou lá no Benfica, foi pro pequeno, ficou no Benfica no banco. Roma. O Elton Leite tá no Benfica. Elton Leite, Benfica. O Júlio César, aconteceu no Botafogo. Foi pro Estoril, já lembra do Júlio César? Lembro. Um branquinho de olho, claro. Ele foi pro Benfica também. Foi pro Benfica. Mas é um monte. O Hugo jogaria... Eu já vi o goleiro brasileiro com muito menos qualidade, e isso não importa, jogar em Portugal durante muito tempo. E o Hugo é muito bom goleiro. O Hugo é muito bom goleiro. E outra, não sei quem é o treinador de goleiro deles no Víceo Cúbio. Não sei se é brasileiro, não conheço. Mas se eu sou o Hugo, pego o Wagner Miranda, que pra mim é o melhor que eu já trabalhei na vida, que foi o do Flamengo durante muito tempo, até o Vanderlei chegar. O Vanderlei não. Até o Paulo Souza, perdão, chegar e trocar todo mundo. Botava o Wagner Miranda na mala, botava no contrato, levava. Por quê? Porque é o cara que fez ele voar. Então assim, leva junto, porque chega lá... Pô, Renato Augusto levou o preparador com ele, Douglas Costa levou o preparador com ele. É outro ritmo. O Daniel Gigante... Até pra se manter, né, na mesma intensidade. É, o Daniel Gigante, o Giga, né, que a gente chamava lá no Flamengo, tava lá desde 2004, 2005, que é o preparador físico especialista em reabilitação e prevenção de lesão, musculação. Foi pro Leverkusen o Daniel Leverkusen até hoje. Os caras não deixam ele sair por nada. E o Wagner Miranda, pra mim, quem tá lá hoje é o irmão do Fabiano Hélio, o Thiago Hélio, né, muito bom. Só que tá empregado no Flamengo. O Wagner tá no mercado. Eu levava o Wagner... Rapidinho, você falou de preparador de goleiros muito bons. Um que é muito bom e já esteve aqui e que encontrou o novo clube foi o Flávio Tênios, né? Durante muito tempo... Tá com o Fluminense agora. É? Foi o Fluminense. Ele vai ser, na verdade, uma espécie de coordenador da preparação de goleiros. Cara, eu trabalhei com o Flávio, eu tinha 11 anos na base do Flamengo. Verdade. Já te atura há muito tempo. Molequinho, pô, eu amo o Flávio, o filho dele, eu adoro o Flávio Tênios. Durante muito tempo esteve no Botafogo com o Jefferson, depois com o Gatito, aí saiu do Botafogo, o Renan, depois do Luiz Castro. O Luiz Castro veio com a comissão dele, ele saiu do Botafogo e veio aqui no Donos depois disso e agora indo pro Fluminense pra ocupar esse cargo de coordenador ali de preparação de goleiros. Flávio que era treinador de goleiros do Flamengo o Flávio é uma entidade do futebol. Sabe quem se apresentou? Primeiro o Meteiro e depois ele, tava duro pra fazer isso. Tava de saudade. Agora é com a 9, né? Mete essa na Fórmula 1, pô. Aqui, ó. Ele chamou o Dudu Nobre, com vocês, Dudu Nobre, Flamenguista. Tem que ter um Pedro, um corredor chamado Pedro, né? Ai, meu Deus do céu, que alegria. Sorria, queixada. Sorria, que... Vocês estão preparados. Faraó do Egito. Muito gol esse ano. Vocês sabem disso, né? Agora é com a 9. Agora é com a 9, é. Tem responsabilidade. Muda alguma coisa o teu número da camisa? Então, eu acho que muda. Porque a gente teve essa discussão agora há pouco, né? Sobre aposentar camisas e números, etc e tal. Eu acho que dá uma motivação a mais. O Zico falou isso. A gente teve com o Zico semana retrasada. A última semana do ano eu tive com o Zico. Peraí. Aqui. Eu tive com o Zico semana retrasada. O cara, esse dia de programa aqui tá criando monstros. Eu tava com o Zico, pô. É teu parceiro, tava tomando café. Meu brother, cheguei lá no service e aceitei. Falei, o Zico já tá vindo. Falei, não, beleza. Aí esperei o Zico. Aí o Zico sentou. E aí, Tiagão, tudo bem, tudo bem? Ele, pô, assiste o Donos da Bola. Adora o esporte total. Ele assiste mesmo. Aí troquei ideia com o Zico. Enfim. E aí falamos sobre... Aí falamos sobre negócio de camisa. Porque tinha a questão do Gabi tá pegando a 10 agora. E ele falou sobre essa questão da camisa. Sobre aposentar, passar números, etc. E o Zico acha que tem uma motivação a mais quando você pega a camisa de alguém que você é idolatra. Então pra ele, em relação ao Gabigol, usar a camisa do Zico, né, que ele e o Zico, usar a camisa dele, dá aquela coisa do novo Zare, de agora poder vestir a camisa do Zico. Assim como muitos no Santos, a do Pelé. Se o senhor pudesse vestir a camisa de alguém, do futebol, não vem falar do Maurício Matado, do Carl Haimel, não. Do futebol. Qual a camisa que o senhor gostaria de vestir? A 10 do Pelé, pô. A 10 do Pelé. Sem ser o Pelé, que o Pelé tá fora da... Pelé é outra parada. Assim, alguém, pá, em atividade? Pô, em atividade? Pô, tem Messi R7, mais bacana. Eu seria Messi, com certeza. É, hoje agora, o Messi, porque ele foi campeão da Copa, etc. Mas acho que não, acho que não seria que eu ia escolher de primeiro, assim. Eu sou o Neymar Zete, né, um pouco. Eu também. Eu sou o Neymar Zete. Você é CR7 Zete. Eu sou CR7 Zete, do que o Ne7. Mas assim, no todo, eu sou o Neymar Zete. E tu, votaria... Messi, Messi. Sempre gostei do Messi. Você ia falar o do Tiquinho, sabe? Não, não, você é Messi, pô. Mas tu é fã dele, tu se amarra no Tiquinho. Tem a sete de um time carioca que é bem tradicional. Ah, a sete do Botafogo. A sete do Botafogo. É o único time, é o único time, talvez, assim, não sei se do Brasil, mas do Rio, com certeza, que não é a 10, né? A camisa mais visada. Mas a 8 do Vasco é pesada. É, mas a 10 é a principal ainda. Ah, tem o rodar de dinamite. Não dá pra comparar, dinamite é 10, pô. Oito pesada, mas o dinamite é um tonelada. Não dá, né? É que acho que pros mais jovens, no Vasco, o Juninho Pernambucano se tornou meio que o cara, assim. Ah, falou o veterano do jornalismo, é. Não, mas tu falou pra galera da minha idade mesmo, 20 e poucos anos, 30 anos, pô. A era do Vasco de 97, 8, 2000, é. E lembrando daquela nossa musiquinha, prepara aí, Pedrinho. Povão, só não se engane, cariocão é aqui na Band. Oi, ai, ai, ai. Vamos pro intervalo, volto já pra falar de Vasco da Gama. Mas que silêncio? Não, não, não. Reforço no Vascão. Agora sim, pomita lateral direito. Bão, hein? É bom. Parece muito de marola aqui no estúdio também. Ele tá aí hoje, de marola não, né? De marola tá aí, Pedrinho? Não, tá não. Vou botar o de marola. Cara, parece de marola. Parece. Tiagão, você que é identificado com o Vasco da Gama. Eu sou, né? Até te viram comendo um churrasquinho lá agora na reta final, né? Teve isso? Teve, falaram aí. Entendi. Você fugia. Mas pode acontecer mesmo, a gente tá sempre por lá. Gostou? Vai ajudar o Vasco da Gama? Muito. O Vasco precisava de lateral, tinha Léo Matos, tinha um monte de gente. Como é que você vê essa contratação agora oficial do pomita? O Vasco precisava muito de um lateral. O lateral direito foi um dos principais problemas do Vasco na última temporada. Contratou o Gabriel Dias, se machucou, saiu do time. O Matheus veio, depois não vingou, saiu do time. Acabou que o Léo Matos, que era a primeira opção lá no início do ano, terminou a temporada. Então o pomita chega pra ser titular, vestir a camisa 2, ser o cara ali naquela posição do Vasco. Eu acho que é uma boa contratação, já vi os vídeos, vi até alguns lances de jogo. Ele parece ser muito bom, principalmente ofensivamente. Ataca bastante o setor ofensivo, parece cruzar bem também. E me deu um toque assim, de habilidoso. Ele tem uma coisa de um passe a mais. Ele tava na Copa? Tava na Copa. Ele é a reserva do Varela, né? Ele tava na Copa no Uruguai, ele é a reserva do Varela. Na verdade ele nem chegou a atuar na Copa, mas ele tava na Copa. Não, mas tava lá, tem que achar, bota na parede. Com a seleção do Uruguai, exatamente, tava no Catar. Pô, muito legal. Acho que vai ajudar bastante o Vasco. Doraleu, pode-se dizer que essa é uma contratação dessas que o torcedor esperava com o RICA 777? É, uma contratação padrão 777, identificando ali o mercado sul-americano. O Vasco tá indo muito forte nesse mercado sul-americano, né? Tem o Pumita, tem o Orejano, olhando também pra outros nomes. Eu acho que é uma boa saída, uma saída criativa pro Vasco poder investir e trazer caras talvez não gastando tanto assim. Uma coisa que vale a gente ficar de olho no Pumita é que essa é a segunda experiência dele fora do Uruguai. Ele saiu uma vez pra jogar no Racing e não foi tão bem, mas ele era... Da Argentina. É, da Argentina. Só que ele era muito mais novo. Agora no Vasco a gente tem que ver, também tem que dar um tempo pra ele de adaptação. O gringo quando chega aqui no Brasil, às vezes não rende assim de primeira. A gente tem como grande exemplo aqui no futebol carioca o Arias, né? Ficou uma temporada aqui no Fluminense. Conseguiu render o que ele sabia jogar e aí no ano passado a gente viu, já adaptado, já em casa, jogando muita bola. Então também, assim, pode ser... É bom jogador? Parece ser bom jogador, mas tem que ter um pouquinho de paciência. Talvez ele não renda de início e precise de um pouquinho mais de tempo de adaptação. Deixa eu te falar uma coisa. Conheço o torcedor vascaíno. Tenho muito amigo vascaíno. Acho que tem mais amigo vascaíno do que qualquer outro time. Não tem negócio de paciência, não. Por isso que a gente pede. A gente sabe que é difícil. Ele que se adapte no Carioca, Resende, Voltar Redonda, algum tempo fora. Negócio de cruzar por trás da estátua do Romário. É uuuh. Mas é o Vasco del Gama, né, GV? Porque o Vasco só contrata agora no mercado sul-americano. Então o torcedor está brincando na internet. É o Vasco da grana e o Vasco del Gama, porque é orediano, pulmita, mas quem? Que o Vasco está tentando Franco Fagundi, camisa 10 do Nacional, que é um baita jogador. Bom jogador. É um baita jogador. Esse chegaria para vestir a 10, filho. O Bambu já chegou? O Bambu chegou ontem, você não viu, não? Não viu o Bambu chegando, não? Ele é reativo, né? Esse é bom. A gente joga o batom da quinta e ele volta. Então, e o Pumita foi mais um que o Vasco está tentando rebatizar, né? Que anunciou como Puma. Puma Rodrigues. Mas o próprio Pumita foi lá, gravou no Instagram, olá, sou Pumita Rodrigues, não sei o que. Então é Pumita, não é Puma, é Pumita. É o Cartório Vasco da Gama, até isso. O Patrick Deluca virou Deluca, o Robson Bambu virou Robson, o Puma virou Léo, o Pumita virou Puma, até isso. Não, mas o Bambu não dá pra tirar, né, Dorilhão? Ah, não dá, né? É o nome do cara é Robson Bambu, viu, o brasileiro todo ele no Corinthians chamando o cara de vai tirar o Bambu agora? Não, vai ter que ficar com o Bambu, vai ter que ficar Tirar o Bambu lá agora no Vasco? Vai ficar com o Bambu, vai ficar com o Bambu. É esse aqui, é o Viva ficar com o Bambu, então. Falta ainda em alguma posição do Vasco estrategicamente um cara de peso? Com certeza. O camisa 10 é o que falta. Mas tem o Nenê, pô. O Nenê só tem contrato até abril, o Nenê provavelmente é... O Nenê vai ter que mostrar muito pra dizer que ele vai continuar até o final do ano. Eu entendi pelo molde do contrato que é um contrato pro Nenê permanecer nesse carioca, ter mais uma chance, ele ter identificação com a torcida, é um processo, né? Seria o Orediano? Não. Seria o Franco Fagundi. Se o Vasco contratar o Franco Fagundi, seria o Franco Fagundi. Mas o Orediano ele é um ponta. O Orediano é mais esperado. É, o Orediano ele é um ponta. Então, inclusive parece encaixar muito bem. Eu sei que o ideal, no mundo ideal, é um time que é formado bem pensado. E esse time do Vasco parece ter um Q de ligação quando tá sendo montado. Porque imagina comigo, o Léo, que era o Léo Pelé, agora é só o Léo. Léo Pelé, pô. O Léo. Porque o cara de casa não sabe quem é. Enfim, ele joga como... Agora zagueiro. O Rogério se habitua ele como zagueiro e ontem, na coletiva, ele deixou bem claro que ele vai jogar como zagueiro. Sim. Então, ele joga como zagueiro, mas ele faz muito bem o setor da esquerda. Ele ataca quando o Vasco ataca, ele pode atacar junto, ele pode ajudar. E ele cobre defensivamente, principalmente. Ele é bom defensivamente. O Piton, que é o lateral esquerdo já apresentado e contratado, é um cara que sobe muito. Então, você já entende que o Léo, que também faz bem a esquerda, ele vai cobrir a saída do Piton. Então, o Piton, ele vai jogar muito ofensivo. Ele vai jogar quase que como um ala. Isso é interessante. Dá pra ver que os jogadores eles se complementam. O Franco Fagundi, que era o Q da questão, se chega pra ser o 10, tendo o Orediano na direita e provavelmente o Figueiredo na esquerda, com o Pedro Raul mais enfiado, o homem, o homem, o nove, né? Cara, faz um losango final ali que parece encaixar super, super bem. Olha, se o Barbieri não quiser mais trabalhar, tem aqui o gentileza. Alô, Marcelo Magano. Se o Barbieri precisar de um auxiliar técnico, Alô, como é o nome dele mesmo? Maurício Barbieri? Não, Josh. Josh Wander. Alô, Josh Wander. Se o Barbieri estiver cansado, com gripe, com dengue, aliás, vamos cuidar aí, gente. Tá na época de dengue, olha a prevenção. Thiago Homem de Ferro. Pode botar lá. Vou botar. Porque essa aula, Tati, o que o nosso Homem de Ferro deu é brincadeira, Daniel. Sabe muito. Se foi isso aí, meu irmão, é Vasco na Liberda 24. Sabe muito. Pena que ele não joga nada, né? Mas entende. Ah, calma aí. Calma aí que você também não joga essa bola toda. Eu tenho medo, eu tenho medo de verdade de acontecer esse movimento nos clubes que buscam reforço, como tá acontecendo com o treinador. Parece que o treinador brasileiro não presta mais, vamos pegar só estrangeiro com outro passaporte. Porque todos os reforços dos times que tem grana estão vindo lá de fora. O Botafogo tá atrás na lateral panameño. Um panameño e um uruguaio. Um panameño e um uruguaio. O Vasco... Tudo bem que o mercado sul-americano tem muita gente boa e muito mais barata. Mas assim, tem gente boa aqui também. Tem. E você pegar estrangeiro só, eu tô com dorelhão. Existe um processo de adaptação. Isso varia de ser humano pra ser humano. Mas quando você botar muito estrangeiro, o Flamengo já passou por isso em 2015, 16, 17. Um monte de gringos, ninguém conseguiu jogar bola no Flamengo. Muitos que nem vêm do mesmo país. Mas tem uma questão que o mercado brasileiro tá muito inflacionado. A gente teve essa conversa pouco tempo atrás, o Dorileu até citou o Botafogo quando virou SAF, que foi buscar jogadores brasileiros até, mas que estavam na Europa. Que estavam fora do Brasil. Principalmente em Portugal, né? Porque o Luiz Castro... Exato. Mas então, contratar jogadores que estão hypados, que estão em alta aqui no mercado brasileiro, é muito caro. O Vasco fez uma baita contratação. O Pedro Raul, uma baita contratação que estava no mercado brasileiro. Talvez era o melhor atacante no mercado. Que desce pra investir. Claro que tem outros que tem clube, o Gabigol, o Cano, etc. Mas o Pedro Raul, dos que tinham, que se destacaram no último ano, estava no Brasil. E o Vasco conseguiu contratar por 10 milhões. 10 milhões é muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas o Vasco gastou 16 com o Léo, gastou 16 com o Piton. 20 corejano. E no final, quem vale mais é quem bota o caroço pra dentro, né? A verdade é essa. O cara que faz o gol, o cara que... Dorileu, qual o tamanho do desfalque do Palácio indo embora pro Colo-Colo? Sinceramente, muito pequeno. O Palácio não disse ao que veio pro Vasco. Foi o primeiro investimento da 777 que chegou ali no meio do ano, botou uma grana pro Vasco contratar o Palácio. Ele veio cercado de expectativa e não rendeu. Teve problemas físicos, teve também problemas disciplinares. Então, assim, vai sem deixar muito... Não disse muito ao que veio durante essa passagem pelo Vasco. E até porque o Vasco está trazendo muitos jogadores estrangeiros. Como você disse, e tem ali a quantidade de estrangeiros por partida, né? Nas competições nacionais, você só pode relacionar 5 estrangeiros por jogo. Então, você tem no Vasco hoje o Pumita, o Orejano, a possibilidade de chegar outros jogadores. Então, pode até estourar essa cota de estrangeiros. O Palácio, sinceramente, acho que não vai fazer muita falta, não. Quanto que é? Qual a quantidade de estrangeiros? 5 por jogo em competições nacionais. Competições sul-americanas, Libertadores, competições internacionais, não tem esse limite. Mas é 5 na súmula do jogo. Isso. No elenco, você pode ter 10. 10 que eu digo assim. Só que o Vasco não tem competições internacionais para jogar. Então, tem que pensar nas competições nacionais, que é o Carioca, a Copa do Brasil e o Brasileiro. Muito bem, rapaz. Ontem o cara, o moleque do Botafogo fez um negócio feio na copinha, tomou uma caneta do jogador do Cuiabá. Foi quando isso? Foi o Luiz Henrique que está no Botafogo agora. Mas isso foi de 2018, se eu não me engano. Foi 2018? Foi. Recebi aqui no WhatsApp agora, não consegui olhar porque está sem áudio também. Porque também não quer que eu faça leitura labial no vídeo do amigo. E ele está diferente. Foi o Luiz Henrique que o Flamengo tentou contratar esse ano que acabou vindo do Botafogo. Acabei de receber aqui, agora estou vendo aqui. Aí mandaram junto a caneta do Arrascaeta a vocês, cara. Os times grandes estão tendo mais dificuldades, pelo menos os cariocas. O Flamengo empatou na primeira rodada, o Vasco e o Fluminense ganharam com um gol no final. O único que conseguiu ganhar tranquilo foi o Botafogo. Fez 4x0. Mas assim, a gente se acostumou a ver os times aqui do Rio atropelando na primeira fase. Esse ano está sendo um pouco diferente, pelo menos nessa primeira rodada. Muito bem, Gordorilheu, o homem da copinha. Agora já tem copinha. Rapaz, a gente está falando aqui de Natan, tem um monte de gente querendo o Natan. Natan que estava no Fluminense emprestado pelo Galo, bom jogador, estava lá no sítio dele marolando. Cadê o Natan? Cadê o Natan? O Natan não apareceu, o Natan está no sítio. Olha isso aí. Vamos analisar juntos. Fala, galera. Beleza? Estou fazendo esse vídeo aqui para esclarecer algumas notícias que rolaram nesses últimos dias. Eu tenho um carinho imenso pelo Fluminense, um clube que abriu as portas para jogar a temporada passada. Foi um ano incrível. Eu fiz muitas amizades dentro e fora do clube. Funcionários, não tenho amizade com ninguém. Um clube que eu vou sempre levar no meu coração. Tenho um carinho imenso. Mas eu, o Natan, escolhi voltar para o Galo nessa temporada juntamente com o meu pai e minha família. É uma questão pessoal. É um clube que reabriu as portas para eu voltar a jogar no Brasil. Um clube que eu tenho um carinho imenso também. Então, por esses motivos, eu resolvi voltar para o Galo nessa temporada. Eu recebi uma carta que é para eu me representar só dia 13. Assinamos a carta e por isso eu estou mais alguns dias de férias. Isso daí é questão do clube. Não sei porque eu recebi essas férias a mais também. Mas quanto a isso, eu estou tranquilo, eu estou feliz, cabeça tranquila. E eu só tenho a agradecer o Fluminense, o Paulo Angione, o Diniz. mas eu vou seguir a minha vida numa questão pessoal. O Galo, esse ano tem a inauguração da Arena MRB e se Deus quiser, eu vou estar presente. Valeu, obrigado, tamo junto e o Pivert está em paz. Cara... Muito estranha essa situação, cara. Com todo respeito ao Natan, que eu gosto do Natan, acho um baita jogador, etc. Ele quer ir para o Galo, ele se explicou e tudo mais, mas o Galo não quer o Natan. Inclusive, deu férias prolongadas por conta disso. Ele disse não entender o motivo, o Galo já deixou claro que não conta com o Natan para 2023. Mas, 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 deixa eu ver se eu entendi. O Fluminense queria o Natan. Não, isso eu entendi, eu não entendi o final. Esse ano tem a inauguração da Arena, o cara jogar lá na Arena, mas o Galo eu acho que não... Ele quer, mas o Galo não quer. E aí? É tipo aquela crush que ele fez. Exatamente. Namorei, terminei. O amigo, a amiga. Aí eu quero... Não, 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 não vou ficar contigo não, porque eu quero estrear na casa nova que ele vai comprar, eu quero passar uma noite de amores. E a pessoa fala, calma aí. Passou. É isso? Ele trocou o certo pelo duvidoso, né? Que no Fluminense ele já estava aqui, adaptado, iria jogar com mais competições nesse ano por um Atlético Mineiro que não quer ele. Então ele vai para onde? Talvez foi a melhor desculpa que ele encontrou para sair do Fluminense, né? Talvez ele não quisesse continuar no Fluminense, sim, eu acho um erro do Natan. Ficou parecendo isso. Eu acho um erro do Natan, mas foi a impressão que ele deixou. Porque assim, ele sai do Fluminense falando que quer jogar no Galo, sabendo que o Galo não quer ele, porque ele sabe que o Galo não quer ele, senão o Galo já tinha mandado ele se representar. O Galo está no mercado, pequeno todo mundo. Agora, o Vasco quer o Natan. Não sei se o Vasco quer o Natan, mas o torcedor do Vasco quer o Natan. Inclusive, quando surgiu esse burburinho de sair do Fluminense, o torcedor do Vasco já falou que o Natan caberia. Cara, o Fluminense é um clube estruturado, o Fluminense é um clube se reforçando, o Fluminense é um clube gigante, mora no Rio de Janeiro, o Fluminense está na Libertadores, o Diniz gosta dele, o Diniz gosta do Natan, a torcida do Fluminense gosta do Natan, o Atlético Mineiro meio que sinalizou que não o quer de volta, ou tem uma coisa muito boa chegando aí, Dorilho, a gente não sabe ainda. Pode ser isso, mas ele também já chegou a deixar claro algumas vezes que ele prefere o estilo de vida de Minas Gerais. Ele é um cara mais da fazenda e tal, ele disse que não se adaptou tanto ao Rio de Janeiro, fica mais longe da família, dos amigos, que ele prefere, como cidade, ele prefere ficar em Belo Horizonte do que no Rio de Janeiro. Aí é a opinião pessoal de cada um, mas como plano de carreira eu acho que faria muito mais sentido ele permanecer no Fluminense. Se o Melly quiser fazer um Donos da Bola em Nova York, eu quero morar lá em Manhattan, apesar de que a Coca-Cola está cara lá. Eu quero morar lá, se o Melly quiser fazer um Donos da Bola a Paris, quem quer? Opa, o Marcelo! Alô, Marini! Agora, é aqui no Rio, bota fogo. Se quiser fazer em Niterói o estúdio, porra, deixa eu nem me pagar. Falar amanhã. É, agora sim, é trabalho, né? Enfim. Mais um que está de saída do Fluminense, o lateral que veio da Moldávia, do futebol da Moldávia, o Cristiano, o Cris Silva, né? Aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz do Palacios para o Thiago. Qual o tamanho da perda do Fluminense com a saída do Cris? Nove milhões de reais, que foi o que o Fluminense gastou para trazer ele lá no início do ano, porque, assim, futebol mesmo, o Cris ficou devendo, né? Criou uma expectativa gigante do Cris Silva chegar para ser o titular, etc e tal. Fez uma boa... Estava fazendo uma boa temporada na Moldávia, e aí chegou no Fluminense e não apresentou. Pera, 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 pera. Estava fazendo uma boa temporada na Moldávia? Foi com esse status que ele chegou ao Fluminense por nove mil. Você acompanhou o Moldavão? É, aí eu vou ter que confessar que não. Mas, assim, o Fluminense trouxe ele com esse status. Vamos falar a verdade? Vai, fala. O Cristiano veio para o Fluminense por conta dos jogos que ele fez contra o Real Madrid. Exatamente. Ele estava no Sheriff da Moldávia, que ele deu assistência, que o Gabriel veio. É, mas foi isso. Ele veio com esse quesito que estava jogando bem lá, etc, e tudo bem, está válido. A questão é, o que o Fluminense perdeu? Nove milhões. Só isso. Em campo, nada. Na conta... É isso. Então o Flusão tem que ir ao mercado, né? Lateralzinho esquerdo. Trouxe o Jorge, né? Palmeiras. Ah, não, Jorge. Vem para vestir a seis. É que o cara que vem de férias ele vence a sessão da Marcelenta, né? Jorge, aliás, Jorge queria naquele time lá. Aquele ali que fica ali perto do Jó aqui ali. É, entendi. O rivalzinho, né? É, o que vai ganhar o Mundial. É, daqui a pouco feito o Real Madrid. Cara, tem recopa com a recopa sul-americana. Chama o Cristiano, cara. Cariocão. E ajudou contra o Real Madrid. Ó. Olha aí. Já pagou no menino lá no... Beijinho. Ah, Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Que era do Fluminense. Olha aí. É uma salada. Essa coisa de troca-troca ali, né? Bom, eu vou pro break, mas eu vou lembrar porque o Pedrinho precisa botar aquela vinheta maneira do robozinho que ele criou. Depois do intervalo eu vou falar de Botafogo, hein? Vou falar de Botafogo. Não sai daí não, torcedor. Lembrando que Cariocão 2023 é na Band. Vai, robô! Bom, aproveitando que o Igor é TikToker e o Thiago é Instagramer, vamos no Instagram do Junior Santos no Botafogo. Ó. Chegou as coisinhas do Japão. Olha o tamanho da TV. Parece até a do GV. Parece a mudança do GV. Isso aí é o quelão do Paulo Souza lá no Flamengo. O Flamengo não vai mais usar e tá a gente fazendo. E olha que o cara tá no terceiro andar, Tá que nem o GV, não falta o terceiro andar. Só dentro de casa são cinco andares. Tem isso, tem isso. A casa do GV tem isso. Tá igualzinho. Aquele é filtro, bobo. Dorileu, é... Então, temos atualizações do Botafogo. Ah, tem contratação. Parece que tá chegando aí. Mais gringo. Mais gringo. Mais gringo, né? E o Junior não vai mais. É, pelo que parece, tá chegando coisa dele do Japão. Se esperava que ele fosse voltar pro Sanfresti Hiroshima, que é o clube que é o dono dos direitos dele. Mas o Sanfresti divulgou a lista dos relacionados ali pra temporada. O elenco, ele não tá nessa lista e ainda postou esses stories aí. Ou seja, dá a entender que vai ficar mais um tempinho aqui no Botafogo. Ele foi importante durante essa reta final de temporada jogando pela ponta direita. E já aproveitando pra falar das contratações... E o Muridio? Muridio, que é panameño, disputa o campeonato belga pelo Anderlet. É um dos... Perdi muito pra eles. Perdeu? É um dos laterais direitos que tá na mira do Botafogo. O outro é o Giovane Rodrigues, que é uruguaio também. Assim como o Varela e como o Pumita Rodrigues já esteve recentemente na seleção uruguaia. Era do Penharol, foi pro Mallorca da Espanha, tá no banco lá e o Botafogo tenta o empréstimo de um dos dois. Ou veio o Muridio ou veio o Rodrigues. Vem um dos dois aí pra preencher essa lacuna da lateral direita. É um ou outro? Um ou outro. Já que perdeu o Sarávia, vem pro lugar do Sarávia ali pra disputar a posição com o Rafael, com o Daniel Borges. Enfim, são dois jogadores que estão no futebol europeu que o Botafogo viu como oportunidade de mercado que talvez aceitem vir por empréstimo custando menos, né? Mas o gringo não é rico lá? É um tempo aqui de Malaquias? Nessa temporada ele não gastou muito ainda, nessa janela de transferências. Porque o Marlon Freitas veio de graça, fim de contrato ali com o Atlético Goianiense. E o Segovia, do Independente Del Valle, também estava o contrato terminando lá no Equador. Ele pagou ali só questão de luva mesmo. Cerca de 5, 6 milhões de reais. Então ainda não gastou muito pra comprar, né? Você sabe besta de Botafogo, hein? É, né? A gente se informa todo dia, né, cara? Só hoje, já fechei matéria do Flamengo, do Vasco, tá sempre ligado. Toda vez que eu vou na tua mesa ali, você tá com a tela do Botafogo aberta. É impressão sua. No armário dele, deve ter as camisas 7 do Botafogo. Aí, agora vamos falar de Botafogo C. Papo reto agora. Gol. O Gatito tá machucado, então começa com o Lucas Perry. Tá ok, não precisa trazer mais um, o que você acha? Eu acho o Lucas Perry, então, mas o Lucas Perry é novo, né? Ele vem pra ser... Mas ele fez um jogaço agora na reta final do Brasileiro. E a reposição? Muito bem, muito bem. Aquele é maluquice. O cara joga fora. O nome misturoso lá contra o Crystal Palace, ele foi bem também, então eu acho que se ele mantiver o nível de atuação dele na reta final, ele pode ser, sim, o sucessor do Gatito. Mas não tem gente querendo tirar o Gatito do fogão? Renovou, vai renovar, por dois anos, porque se machucou, né? Vai? Tudo certo, falta assinar. Ele tá machucado. Mas pode assinar, ele tá com a mão machucada? Não, mas... Ele assina assim, não vai assinar com a perna? Tô dizendo que ele não vai sair do clube. Machucado. Eu corria pra assinar, porque é um dos melhores goleiros do Brasil, segurança do Botafogo. Deve voltar em março. É perre ou perre? Perre. Aliás, ele podia vir aqui, o Gatito, aliás, esse é o Gatito Fernandes. Para a fisioterapia dele aí. Encontrei com o senhor, com o senhor Carly, lá no evento da NFL, ali no Ipanema, no Leblon. Fui com o Joãozinho Liddington. Ficamos trocando ideia lá. Falei, muita gente. Fala mesmo. Ele é o Carly. É, é, por causa do pai dele. Ele e o Carly. Senhor Gatito, tô esperando, hein? Vou trazer o perre também, fazer uma concorrência no fogão aqui. Olha aí, disputa a posição. E se fosse o perro? Esse é o Gatito. Meu Deus. E o perro? Essa piada ridícula dele, é porque em espanhol, o perro é o cachorrinho vira lata, de rua. Aí, o Gatito e o perro. Gatito... Sou um... Pra favor. Pra quem entendeu, três pessoas foi legal. Dorileu, o que falta pro Botafogo ainda pra temporada 23? Eu acho que depende muito da manutenção ou não do Júnior Santos. O Botafogo pensa em contratar um ponta direita pra chegar e jogar. Tem muita expectativa em cima do Gustavo Sauer, que chegou pra aquela posição, mas não conseguiu render por conta de lesão e tal. Mas ele é bom, né? É bom jogador. É bom jogador. Veio com muita expectativa de Portugal, do Boa Vista. O Luiz Castro deposita muita confiança nele, gosta bastante dele, até pelo que ele viu lá em Portugal, mas não conseguiu render. E se o Júnior Santos ficar, já é uma carência a menos ali. O Botafogo pode dar uma segurada. Mas os focos do Botafogo eram um ponta direita pro lugar do Júnior Santos que estava de saída, agora parece que não tá mais, um lateral direito, parece que vai ser um desses dois que a gente falou, e um reserva pro Tiquinho Soares. O Matheus Nascimento tá machucado, o Erisson tá em Portugal, então precisa de um jogador ali pra poder jogar quando o Tiquinho não estiver. O Matheus Nascimento é substituto? Não sei, né? Ele deixou um pouco abaixo, desempenhou um pouco abaixo e tá machucado também, ele tá com problema na vista. Não vai começar a temporada jogando. Você é antigo, hein? Que vista, cara, nos olhos. Nos olhos. Vista é que tem mais, nem eu que sou velho, tem 40 quadros, eu falo vista. Eu tô com dor nos quartos, é costas que fala, já acabou, minha bacia tá doendo, bico de papagaio, sei lá onde que é. O cara tá com problema na vista. Tá do negócio no olho lá. É, pô, o negócio no olho. O problema na velha, minha vista, aqui na revista. é boa a recuperação pro Matheus, inclusive. Tiagão, acha que o Matheus ficou devendo? Cara, eu acho que o Matheus não entrega, óbvio, tanto quanto o Chiquinho, o Chiquinho é um cara consolidado, etc., mas eu acho que ele não é uma reserva imediata. Eu não sinto que quando o Chiquinho tem que sair, que o Matheus vai entrar e vai dar a conta do recado ainda, sabe? Ele é muito novo, acho que ele precisa rodar. Talvez seria bom até um empréstimo pro Matheus, pra ele ganhar mais experiência, pra talvez depois, quem sabe, voltar ao Botafogo, ou até ser uma venda mais favorável pro John Textor, já que agora é uma empresa e ele visa lucros também. Eu acho que o Erisson, que foi pra Portugal, etc., seria um melhor banco pra encaixar ele com o Chiquinho do que o próprio Matheus. Mas pronto, né? É. Será que tem chance? É, o jogador que pertence ao Botafogo, talvez... É, o contrato do Erisson é até o final, o meio de 2023. Então só poderia voltar se cumprisse o contrato no meio da temporada. E tem opção de compra, não tem? Provavelmente. Ah, compra mole de Antec Santa Rico, Tiagão. Show de bola, mais uma vez, um show de informações, entretenimento e resenha do nosso Homem de Pior. Lembrando que amanhã a gente tá aqui com vocês. Amanhã é sexta-feira, hein? A partir de meio-dia, manda seu beijo. Posso mandar um parabéns? Quero mandar um parabéns pra Ana, amigaça minha, faz aniversário no final de semana, carinho, amor, saúde, beijo, paz. Beijo, Nacabino. Ei. Qual o nome dela? Ana. E convite pra gente, tá, Ana? Que eu quero ver essa festa aí. Beijo pra vocês, boa tarde, até amanhã. Amanhã tamo junto, amanhã é sexta-feira.